Tinha muita coisa para dizer, mas depois de uma palhaçada sendo dita pelo deputado do meu estado, não posso me calar. Ele foi embora porque é um deputado fujão. Eu queria que ele viesse aqui para debater com uma mulher negra, deputada, feminista, socialista, mas ele não tem coragem. Chamou militantes LGBTs, feministas, de idiotizados e canalhas. E eu quero dizer que canalha e idiota é ele e o discurso preconceituoso carregado de violência que encampou no parlamento brasileiro. Ele é a expressão do anticristo, como ele atribuiu a nós, e a expressão do antifamília, porque Cristo, pelo que conheço, foi um cara que abraçou os leprosos, foi um cara que esteve ao lado das prostitutas, foi um cara que destruiu o comércio nas igrejas, porque não aceitava como certos deputados aceitam a comercialização da fé. Esse deputado é canalha porque ignora a violência que chega no corpo transbrasileiro. O país é o que mais assassina transexuais do mundo. No nosso país, ainda há violência sexual contra mulheres lésbicas, o chamado estupro corretivo. Veja, alguém tem uma filha, essa filha ama uma mulher. Amor, gente, estamos falando de amor. Para mim, Cristo me remete a amor. E se essa mulher ama outra mulher, homens acham que podem estuprar essas meninas, porque amam mulheres. É o patriarcado expresso na figura desse deputado canalha e também chegando com força no corpo de meninos e meninas. Ele fala que defende a família. Nós somos defensoras e defensores das famílias, de todas as famílias. Família que tem vó, família que tem pai, pai, mãe, mãe, família de uma mãe, as múltiplas famílias que tem no nosso país. Aliás, quem não defende a família é quem quer que a escola não seja um espaço para discutir gênero. Afinal, as violências sexuais que chegam em meninas e meninos, muitas das vezes, são cometidas por pais, padrastos, tios. A porrada que chega no corpo da mãe, num país que é o quinto país com o maior índice de feminicídio do mundo, vem muitas vezes do pai dentro de casa e um filho que tem que se esconder dentro de um armário porque todo dia vê o pai bater na mãe. Qual que é o lugar para enfrentar essas violências que acontecem dentro das famílias? Muitas vezes, famílias inseridas numa lógica hétero-cisnormativa. Famílias compostas por homem e mulher. A escola. A escola que vai lá e conversa com a criança, com o adolescente. Essa escola que tem que ser o lugar da liberdade. Essa casa não deveria ser a casa dos canalhas. Essa casa não deveria ser a casa da LGBTfobia. Essa casa não deveria ser a casa do sexismo, do machismo. Nós somos o centro da política brasileira. E é vergonhoso que o centro da política brasileira seja um lugar para reproduzir violência. Mas enquanto tiver parlamentar feminista, socialista, mulher negra aqui nesse lugar, nenhum deputado vai achar que pode violentar os nossos corpos e sair impune. Fuja, deputado, ao invés de me debater. Farmá aucune presente na Istanbul A escola- gracious A escola-tier A escola-othsôni A escola-ders